Vamos tirar uma dúvida sobre o trabalho eleitoral. Quem se inscreve como mesário voluntário automaticamente será convocado nas próximas eleições? Não. Quem se inscreve como mesário voluntário, ele é voluntário para aquela eleição. Caso ele não queira ou não possa comparecer nas outras eleições, ele deve pedir dispensa ao juiz eleitoral. Ele pode anotar na ata ou fazer um requerimento.